Nesse sábado, nós demos início à nossa campanha de vacinação da influenza e do sarampo. Conseguimos atingir, o resultado foi muito satisfatório. Nesse primeiro momento, são liberadas para os grupos prioritários e conseguimos acabar com o estoque de vacina da influenza no nosso município. Foram um total de quantas doses aplicadas no sábado? 627 doses. Agora nós estamos aguardando a liberação e a chegada do novo lote de vacina para vacinar mais pessoas. E essa campanha, então, deve ter continuidade? Ela vai dar continuidade, sim. No dia 30 desse mês, ainda teremos mais um dia D para a população do grupo disponibilizada essa dose de vacina. E o importante, eu acho que é sempre necessário a gente falar, quando a gente vem falar de Secretaria de Saúde e tudo mais, as questões de Covid do nosso município. A gente aproveita para falar que foi uma vacinação bem sucedida. Importante também frisar essa questão de vacinação e da eficácia, né? Tanto dessa da influenza quanto da Covid, que os resultados é o nosso boletim atualmente. Sim, nós precisamos, né, Luiz? O Ministério da Saúde libera, a vacina é segura. E para que os casos não se agravem, né? Tanto do Covid quanto da gripe comum que a gente tem, é sempre sazonal, né? Então, a população fica sempre atenta ao calendário da Secretaria de Saúde para atentar essas vacinações. Sim, nós sempre estamos disponibilizando. É em grupo de WhatsApp, nas redes sociais. O carro passa avisando na rua, né? Então, que a população se atente e participe. O usuário vá nos PSFs, né? Onde estão sendo realizadas as campanhas. E que se vacinem. E que se vacina, né? E aí E aí